Budinha Gretchen, o que que é isso? Ai bichões, eu vou ter que gravar tudo de novo porque a câmera eu liguei aqui mas não tava gravando Deixa eu ver se tá gravando, então eu tava dizendo que tá acabando tudo aqui rapaz Porque eu tô muito pobre Minha parte de dente chique aqui acabou Que é pra dentes sensíveis e deixar com os dentes mais branquinhos Acabou, eu tô sem grana pra ir lá comprar, né Sofia? O que você tá mexendo aí? Você vai ser operadora de áudio? Quem vai ficar com a roupa? Soldado E meu fluido pra lente de contato também tá indo pro saco já também rapaz Ai, que poupança Ah! Peguei Falei, o que que eu falei pra você? Não é pra deixar em nenhum lugar Você vai pegar essa massinha, vai jogar fora e vai lavar a mão E não vai pegar nenhuma outra Ah não, eu avisei Joga fora, joga fora e lava a mão E aí, dá pra liberar meu computador? Não Não, é? Tava falando pro Daniel Que ele passou gel no cabelo aqui Eu falei que tu vai ficar duro sem gel Meu cabelo não precisa nem passar gel pra ficar duro Aí já fica, ó Pegue Tá tudo bem? Pegue Tá duro igual o seu? Sem gel E aí, bichões Voltei Peraí, deixa eu arrumar Voltei a assistir Pokémon Aliás, voltei não Porque tipo Esses desenhos japonês eu nunca curti Porque tem muita história Esse negócio Aí quando eu era moleque Eu não curti assistir esse negócio Porque eu tinha que assistir todo dia E na TV era zoado, né? O horário pra você pegar e assistir antigamente Era foda conseguir uma televisãozinha Sobrando em casa Pra você poder assistir Mas agora É tipo, hoje eu tava assistindo Hoje eu tava escritando o podcast do Não Ovo Lá do Não Salvo Aí hoje eles falaram sobre Pokémon, cara E eles contaram outro dia as histórias lá Que As histórias do Pokémon Que tinha aqui Como que foi o seriado Não sei o que Blá, 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 blá Aí eu falei Caraca, velho É um negócio pra Tentar se assistir, né? Porque os caras falaram com tanta Tanta alegria no coração Sabe quando você conta uma história Com alegria no coração? E eu acabei me convencendo Aí eu peguei e falei Vou ver se tem no Netflix Entrei no Netflix Procurei Pokémon O Pokémon lá Tá aqui Tá aí todo o seriado do Pokémon Primeiro A primeira temporada Caraca, mas a primeira temporada Tem 40, quase 50 episódios Falei, caceta, gente, cara Aí eu falei Vou começar a assistir Essa bagagem aqui pra ver, cara Mas aí eu caí naquela, né? Porque, porra Tem bastante nome de Pokémon Um nada a ver com o outro O único que eu consegui Que eu consegui memorizar até agora Foi o do Pikachu Que, psst, todo mundo Você fala em Pokémon Nem o quê? Pikachu na cabeça Pikachu O outro Pokémon é o... Ah, já esqueci já Caterpie Acho que é Caterpie que chama Qual que é o outro Aí tem o do Pássaro Ah, já, cara Eu tô no... Olha o que eu acho Pô, eu tô no quarto episódio ainda E já... Só sei o nome de dois Pokémons Até agora Pokémons Tem Pokémon no plural Pokémons Só sei o que eu acho que é até agora Eu acho que é o quarto aqui então Pra continuar a minha saga Pokémon Pokémon tem o que pegar Eu sei E a gente já tenta Caraca Ai, bichões, bichões, bichões É isso aí Fechando a noite Fechando... A noite não Fechando o dia Por aqui E até amanhã Ah, deixa eu falar Sofia ficou de castigo O dela foi... Ela tem três anos Três minutos Supernani ensinou A educar as crianças Ai, meu Deus Ela ficou de castigo Chorou Mas depois saiu Tava tudo certo Tudo tranquilo Tudo favorável Bom, então é isso Até amanhã Com mais pouquinho de DVG Pegar o contato Fechou? Xô, xô Tchau Tchau